Salut! Eu espero que esteja tudo bem aí com vocês. Francês com música começando aqui no canal. E hoje é uma música muito pedida por vocês. Vou traduzir a música da Angèle, Balance ton quoi. Pra quem não conhece o francês com música, esse é um quadro aqui do canal que eu trago uma música em francês e traduzo ela pra vocês, dando um pouquinho mais de contexto pra vocês entenderem realmente o significado dela. Então se você gostou dessa proposta, já clica no joinha pra eu saber que você gostou e se inscreve aqui no canal, clica no sininho pra saber sempre que tiver vídeo novo por aqui. Então a música de hoje é a música Balance ton quoi da Angèle. Pra quem não conhece, a Angèle é uma cantora belga que tá super em alta na música pop francesa. Ela é a queridinha agora do momento lá da música pop francesa. E a bandeira da Angèle, ela sempre canta sobre o empoderamento feminino. Então músicas que normalmente que a gente ouve que parece que é só uma melodia gostosinha, parece inofensiva, vamos dizer assim, tem uma letra super forte por trás. E na música Balance ton quoi não é diferente. Se a gente ouve meio assim, en passant, a gente vai achar que é uma música só gostosinha para a gente ali curtir, mas a letra dela é muito questionadora. Vamos parar aqui. Essa parte da música é meio cantada, meio falada e ela faz várias contrações para entrar num ritmo melhor, para rimar melhor, mas vamos traduzir aqui linha por linha. Ela começa falando Então eles falam todos como os animais e falam mal das mulheres. Então eu vi que o rap está na moda e que funciona melhor quando é sujo, né? Então meio que aqui funciona melhor quando é bacharia. Faudrait peut-être casser les cordes, un fil qui l'ouvre, ça serait normal. Então é preciso quebrar a corda, é preciso romper com isso, porque uma garota que fala, uma garota que se abre, uma garota que se expõe, tem que ser normal. Então ela já começa com aquele tapa na cara, assim, pá! Então aqui entra no refrão, né? Entra também no título da música, balance ton quoi. Balance ton quoi, se a gente traduzir ao pé da letra, significa, significa, rebole o seu que. Mas ela não quer falar o pé da letra aqui, gente. A tradução real é, exponha, denuncie o seu abusador. Então essa música toda, ela vai falar sobre os homens que abusam das mulheres. Ela vai incitar, ela vai encorajar as mulheres a falarem. Então ela fala, né? Balance ton quoi, turururu. Même si tu parles mal des filles, je sais que o fond t'a compris. Então mesmo se você fala mal das garotas, eu sei que no fundo você entendeu. Balance ton quoi, turururu. Un jour peut-être ça changerà. Então talvez um dia isso mude. Balance ton quoi. Eu amo esse refrão. É muito bom. Ela fala assim. Donc laisse moi te chanter. Então me deixe eu te cantar. D'aller te faire un hum. E aqui, d'aller te faire un hum é uma expressão, gente. É a expressão que significa vai se fuder. Então a expressão do vai se fuder é d'aller te faire foutre. D'aller te faire foutre. E aqui ela não falou foutre, ela põe esse hum, hum, hum. Que é como quando a gente coloca o pi, sabe? Que a gente não quer falar a expressão toda. É a mesma coisa. Então, d'aller te faire un hum. Que ela tá mandando a pessoa pra aquele lugar, né? Je passerai pas à la radio. Então eu não vou passar na rádio. Parce que mes mots sont pas très bons. Porque as minhas palavras não são tão bonitas. Eu amo essa parte da música. Porque ela é toda fofa. Ela toda tem essa partezinha. Hum... E na verdade ela tá mandando as pessoas pra aquele lugar. Então repetindo aqui a expressão pra quem quer aprender um palavrão, né? A expressão é d'aller te faire foutre. D'aller te faire foutre. E vejam que tem o verbo aller que você precisa conjugar. Assim como no português, né? É ir se fuder. Então você precisa conjugar esse verbo. Não clésse-moi te chanter. D'aller te faire um hum. Eu passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très bons. Les gens me disent de mes mots. Pour une fille belle, t'es pas si belle. Pour une fille drôle, t'es pas si let. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien pour toi. Le plus beau des poèmes. Então essa parte é aquela parte que a gente fica puta, nós mulheres, eu digo, porque a gente ouve isso muitas vezes. Então ela fala assim. Les gens me disent de mes mots. Então as pessoas me falam as meias palavras. Pour une fille belle, t'es pas si belle. Então por uma garota bonita, até que você não é tão burra. Por une fille drôle, t'es pas si let. Então por uma garota engraçada, até que você não é tão feia. Tes parents et ton frère, ça aide. Então os seus pais e o seu irmão ajudam. Ah, tu parles de moi? C'est quoi ton problème? Aí ela fala assim. Ah, você fala de mim? Qual é o seu problema? J'ai écrit rien que pour toi. Le plus beau des poèmes. Então eu escrevi pra você o meu melhor poema. Então ela repete, né? L'est moi t'enchanté, d'aller te faire. Então é que ela tá repetindo o que a gente já falou. Deixe-me eu te cantar. Vai se fuder. Oui, je serai, poli, pour la télé. Então sim, eu vou ser educada para a TV. Então provavelmente ela vai passar na TV, né? Vai ser transmitida na TV. Então ela tem que ser educada. Mais, de qualquer jeito, vai se fuder. Então aqui ela fala. Um jour, peut-être, ça changera. Então talvez um dia isso mude. Il y a plus de respect dans la rue. Vai ter mais respeito na rua. Tu sais bien quand t'abuses. Você sabe muito bem quando eles te abusam. Então balance ton quoi. Então exponha o seu abusador, né? E aí ela repete. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Enfim, gente. Essa música é um protesto contra os homens que ainda acham que as mulheres são inferiores. Que não conseguem entender que não é não. E que não respeitam as mulheres. A música é muito boa e o clipe é melhor ainda. Eu vou deixar o clipe linkado aqui embaixo caso vocês queiram assistir. Tem um diálogo no fim bem engraçadinho assim que ilustra bastante e ajuda a reforçar esse conceito que ela traz. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu quero saber duas coisas de vocês aqui nos comentários. A primeira é se vocês já tinham entendido essa música. Ou se vocês achavam que era só uma música gostosinha de ouvir. Me contem aqui. E a segunda são outras sugestões de música. Eu sempre leio as sugestões de vocês. E tento trazer francês com música aqui do que vocês pedem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem o joinha aqui de vocês. Pra eu saber se você gostou. Se inscreve no canal. Um gros bisu. E à la prochaine.